Nos últimos meses o interesse por investir em dólar tem aumentado e eu tenho reparado isso aqui no canal Inclusive. Isso porque o dólar tem apresentado uma leve queda e parece que as pessoas e os investidores estão entendendo isso como uma oportunidade de compra de dólar. Além, é claro, do fato de várias pessoas estarem tentando se proteger do risco Brasil de forma geral, já que o nosso país é um país muito instável tanto economicamente quanto politicamente. Então nada mais justo do que ter outra moeda para utilizar. E sim, o dólar pode ser sim uma opção muito viável de você ter outra moeda na sua carteira. Até porque o dólar ainda é a moeda mais utilizada no mundo todo. Por isso no vídeo de hoje eu vou juntar o útil ao agradável e vou responder para vocês se vale a pena comprar dólar, investir em dólar na conta da Nomad. Então se você quer saber mais sobre a conta da Nomad e quer investir em dólar e comprar dólar pela Nomad, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, a Nomad para quem não sabe é uma conta internacional em dólar. Nela você vai ter uma conta corrente, uma conta bancária em dólar e também uma conta de investimento em dólar para os investidores que buscam investir no exterior. E é importante destacar que a Nomad é parceira aqui do canal. Mas a minha opinião vai ser baseada 100% nas informações que a gente tem sobre a Nomad e não vai ser nada parcial. Inclusive, como não poderia faltar por ser parceiro aqui do canal, você que me assiste tem um benefício na Nomad. Utilizando o meu código de convidado TEMPO, você ganha até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio realizada até 15 dias depois a sua abertura de conta com o meu código. Então, se você já estava pensando em investir em dólar pela Nomad, utilize o meu código e garante esse cashback para você. Bom, como de costume, para mostrar para vocês a plataforma da Nomad e falar se vale a pena ou não comprar dólar por essa plataforma, eu estou aqui no aplicativo da Nomad em si. Aqui no caso, como eu falei, a gente tem duas contas. A conta corrente, a conta bancária que está ali em cima e a conta de investimentos também. Então, você pode ter uma conta para fazer movimentações e uma conta para investir no exterior. Além disso, a Nomad também tem cartão de débito aqui em dólar para você utilizar nas suas viagens no exterior ou até mesmo aqui no Brasil em compras internacionais. E isso aqui é muito benéfico para você. Porque para você que não sabe, quando você compra no cartão de crédito, é feita uma conversão de real para dólar no próprio cartão. E a taxa que você vai pagar no cartão de crédito é muito elevada. Que não vai ter no cartão de débito em dólar, já que não tem IOF nessas compras em questão, que é no caso a taxa que você paga no cartão de crédito. Então, você não vai ter o IOF no seu cartão de débito caso você queira fazer compras internacionais ou vá viajar no exterior e queira utilizar um cartão. Por isso, pode ser muito vantajoso ter essa conta da Nomad também. Bom, a primeira conta é uma conta corrente normal, não vai ter nenhuma funcionalidade muito especial. Mas, a gente pode clicar aqui em investimentos para ver mais algumas informações interessantes. Então, eu vou clicar aqui na conta de investimentos. Acessando a parte aqui de investimentos, a gente vai poder adicionar dinheiro, ver o nosso extrato. E também a gente tem as opções de investimentos que a gente tem aqui na Nomad, que no caso são fundos de investimentos selecionados. A gente tem ETFs de renda fixa para investir em ativos de renda fixa no exterior. A gente também tem ativos negociados na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, como ações, rates e ETFs também. E para fazer esses investimentos lá no exterior, a Nomad, que é uma empresa brasileira, não pode atuar lá. Mas, ela tem uma corretora parceira que atua lá no exterior, que no caso é a Drive Wealth. E a Drive Wealth, sim, é muito segura. É uma das maiores corretoras que a gente tem lá nos Estados Unidos. Em relação ao custo da conta, custo dessa conta de investimentos e conta corrente, a conta bancária, você não vai ter custo nenhum. Não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção e não tem taxa de inatividade também. E na Nomad, você vai ter taxa zero mesmo, porque além de não ter essas taxas que eu falei, você também não vai ter taxa de corretagem para fazer as suas negociações na conta de investimentos. Então, os ativos que você for comprar, não vai ter taxa de negociação. Você pode comprar sem custo adicional nenhum. Além disso, é claro, para essa parte de investimentos, você vai poder comprar ações foracionadas e você vai ter um relatório de declaração de imposto de renda para te ajudar com a declaração desses ativos, caso você precise fazer essa declaração. Mas o que importa para a gente realmente no vídeo de hoje é se vale a pena comprar dólares pela conta da Nomad. E para isso, eu vou voltar aqui na tela inicial e para adicionar dólares, para ver quanto vai custar para a gente adicionar esses dólares aqui, para comprar dólares, a gente pode clicar lá embaixo em adicionar dinheiro. Aqui em adicionar dinheiro, a gente vai ter duas opções. A opção de adicionar dinheiro na conta corrente para você utilizar nas suas compras internacionais, como eu já falei, onde tem uma taxa, um IOF, que na verdade é o imposto, de 1,1%. Que sim, é um IOF maior do que a conta de investimentos, que no caso ali embaixo, como a gente pode ver, é de 0,38%. Então, aqui no caso, se você for comprar dólar para investir, o IOF vai ser muito baixo, de 0,38%. Já se você for utilizar na conta corrente em si, o IOF vai ser um pouco maior. Então, aqui no caso, para mostrar para vocês, eu vou utilizar a opção de na conta de investimento. E aqui, a gente vai ter os nossos dados para fazer o depósito para a conta da Nômade, para depois converter de real para dólar. E aqui no caso, a gente vai ter os dados para fazer o depósito aqui na conta da Nômade, através do Pix, e posteriormente com o depósito, a gente vai poder converter de real para dólar. Mas a gente pode clicar ali embaixo em mostrar cotação, para ver quanto a gente vai ter de custo nesse tipo de operação. Então, eu vou clicar ali embaixo, e aqui a gente pode ver os custos e os valores que a gente tem que aplicar para conseguir converter real para dólar. Aqui no caso, eu posso definir o destino novamente, conta de investimento ou conta corrente, aqui no caso já está conta de investimento. E ali em cima, o mínimo para a gente investir é 500 reais, ou seja, mais ou menos 100 dólares. E sim, na minha opinião, isso aqui pode ser um valor não tão acessível para muitas pessoas. Mas, de qualquer forma, não é um valor tão exorbitante assim, e você pode juntar ao longo do tempo para fazer a sua conversão de real para dólar posteriormente para investir. Aqui no caso, a gente tem mais algumas informações também. A gente tem o câmbio atual, o câmbio comercial atual. A gente tem a taxa de serviço, que aqui no caso é de 2%, mas ela vai diminuindo ao longo do tempo, podendo chegar até 1%. E essa diminuição vai depender do quanto você utiliza a conta. Quanto mais conversões você fizer, menor vai ser a taxa de serviço que eles vão cobrar aqui, podendo chegar em até 1% apenas. Em relação ao IOF, que é o Imposto Sobre Operações Financeiras, é de 0,38%, como eu já falei. E lá embaixo, a gente tem o valor do dólar efetivo que a gente vai poder converter, que no caso aqui está mais ou menos R$5,09, que é a cotação do dólar atual com as taxas inclusas já. E se você for comparar essas taxas com o mercado ou com casas de câmbio ou com grandes bancos até, você vai ver que essa é uma taxa muito baixa. Eles não têm nenhuma taxa fixa que os grandes bancos costumam cobrar. Eles também utilizam o câmbio comercial, que é o menor câmbio que a gente tem. Nas casas de câmbio por aí, eles utilizam o dólar turismo, que tem um câmbio um pouco maior. Então, tem um custo maior nas casas de câmbio do que aqui, inclusive. O IOF é de 0,38% para investimentos, o que é muito bom, é bem baixo. E essas são basicamente as taxas que você vai ter aqui na Nome. São taxas bem baixas e muito interessantes para você que quer investir em dólar. Então, sim, na minha opinião, está valendo a pena sim comprar dólares e investir em dólar pela Nome. Isso porque ela tem custos muito baixos, muito abaixo do mercado, inclusive tradicional, de grandes bancos ou de casas de câmbio. Então, você vai ter um custo muito baixo para converter o seu real para dólar e não vai ter taxas nas contas bancárias ou de investimento. E também não vai ter taxa para investir, para negociar ativos no exterior. Isso é muito positivo. Para você que busca comprar dólar e investir em dólar, a conta da Nomad, sim, pode fazer sentido destacando a única ressalva que eu tenho que é em relação ao investimento mínimo que é de R$500. O que pode não ser muito acessível para muitas pessoas, mas para você que tem acesso a esses valores mais elevados, pode fazer sentido, sim, utilizar a conta da Nomad. Lembrando que acessando o primeiro link aqui na descrição e utilizando o meu código tempo, você pode garantir até R$20 de cashback na sua primeira operação de câmbio na plataforma em até 15 dias após a abertura da conta com o meu código. Então, se você já tinha interesse em investir em dólar e achou que a conta da Nomad estava valendo a pena para você, acesse o primeiro link aqui na descrição, utilize o meu código e não perca tempo de investir em dólar hoje.